Mancada que eu vi, de novo tenta adormecer Deitados, abraçados, brilha no verão Muito calor, jazz baixinho do computador Se funde ao som do ventilador e tu me sussurrou Eu respondo também, mas na sequência Me levando, sento na rede, aberto o net Com o tom, a canfou demais Mas eu julgo as pontas, mostra dele Chega, planta, me traz e quase Eu morri a mulher, era pra parecer mais malé Me planejou e me tirou de dor No perito, e quando eu precisei Sou carregado por mim, por valer por você existir Então vou ter aqui, eu venho e peço pra ler Muita sua vida vem sua Contraditórias, em vez de me trego, explicando o amor É o cão, é o cãe, amor, é o desamor É o canhão na boca de quem tanto se humilhou Inveja é uma desgraça, lastrola e rancor E cocaína é uma igreja